Vamos lá, aqui a questão de referência, ficou faltando falar que a lista que ele vai gerar vai ser de companhias, então beleza, funcionou, aí funcionou, qual que é o próximo passo? Deixa eu fechar isso aqui, usuários eu vou precisar, layout não precisa, beleza, isso aqui também não vai precisar mais porque eu já alterei o que precisava, então vamos aqui fazer o seguinte, dentro do controle da view de usuários, em create e em edit, as duas primeiras que a gente vai trabalhar aqui, em create você vem aqui no controle dele antes, não adianta só mexer ali, o controle já está aberto, no create dele primeiro, vamos alterar aqui o seguinte então, essas view bags vão ter que receber as classes que nós temos lá, então aqui vai ser a minha classe de helper, como é que chama o meu helper? ele é combos helper, não vai encontrar porque não tem a pastinha aqui, e como é esse classe, pronto, combos helper.getcities, beleza, e aí a mesma coisa nos demais, puxando aqui as companhias e os departamentos, ok, beleza, a mesma coisa aqui, quando ele der o refresh, então get company, e aqui get departments, ok, a mesma coisa no edit, ok, e no refresh dele também, quando ele der o post, lembrando que são quatro vezes, duas para o create, duas para o edit, beleza, e o que mais que precisa, dentro das views eu preciso daquele javascript, então vou pegar aqui o javascript de uma das outras que eu tenho, aqui por exemplo, aqui por exemplo, aqui por exemplo, em companhias mesmo eu tenho, dentro do edit e dentro do create, olha ele aqui, vamos pegar essa section, e vamos colar ela aqui no edit, é ela que faz aquele tratamento, e no create, ok, beleza, só que aqui nós vamos ter o seguinte, esse meu script, esse meu script, ele verifica a cidade, né, baseada no departamento, mas e a nossa, vou até rodar isso aqui, até então, para já testar a partir daqui, mas vai ficar faltando o seguinte, vai ficar faltando a companhia, ele vai abrir aqui, só que vai dar um erro, porque é o seguinte, ele, nós não colocamos aqui, ficou faltando uma coisa realmente, eu fui na pressa inserindo, mas aqui no controle, ficou faltando aquele, deixa eu pegar aqui por exemplo, o meu controle de companhias, ficou faltando aquele get, companhia, deixa eu verificar, deixa eu verificar aqui, ó, isso aqui, ó, get companies, essa opção aqui, para que ele pudesse mostrar, né, as companhias aí, baseadas nas cidades, então, vou copiar essa informação aqui, vou colar aqui dentro do meu user controle, até em cima mesmo, depois fica mais fácil da gente achar isso aí, aqui, ok, vou precisar do get companies aqui também, deixa eu verificar, não, 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 acabei copiando coisa errada aqui, deixa eu verificar, não foi isso, ah não, aqui ó, get cities, é buscar cidades, né, baseada ali na, no departamento selecionado, não tem nada a ver com isso aqui, é o get cities, controle do list view encascado, por que que ele deu erro? Porque quando eu troquei o meu combo box aqui, ó, ele chamou essa função, né, ele chama a função do get, então, nesse caso, ao alterar aqui, quando ele chama essa função do get cities, deu erro, porque essa função não existe, então, vamos rodar novamente, a gente testa na próxima aula.